...essa semana se preparando para esse jogo treino que haverá amanhã aqui no CT Alberi. A gente vem fazendo uma semana boa, o professor Francisco Dias tem dado uns trabalhos ótimos para a gente, e a gente tem correspondente de campo, e amanhã a gente tem esse grande jogo, um amistoso, mas que a gente encara como um jogo já pensando nos nossos objetivos que é o campeonato estadual. O jogo vai ser aberto para o torcedor vir, assistir o jogo treino, um quilo de alimento, qual a importância dos torcedores já estarem presentes nesse primeiro teste do ABC? Isso é bom, a gente sabe que jogando com a torcida é um incentivo a mais, e a gente precisa do apoio deles, então vai ser muito importante para essa grande partida, o primeiro jogo aqui dentro de casa, no nosso CT, a gente espera que eles compareçam aí para poder nos apoiar, e também para eles poderem conhecer a nossa equipe. E como é que está sendo a questão sua mais individual da posição, de estar jogando, como é que você está, como é que estão as coisas? Não, estou bem, a gente vai se soltando dia a dia, a gente vem de uma pré-temporada com bastante físicos, mas agora nessas últimas semanas o professor soltou mais a bola, e graças a Deus estou me saindo bem, estou treinando bem junto com meus companheiros, espero continuar na mesma pegada para poder dar sequência na competição aos que vêm pela frente.